Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É Anderson. De onde, Anderson? São Luís Maranhão. Fala, queremos ouvi-lo, Anderson. Eu gostaria de saber se alguém sabe aí da bancada sobre contratações, o que é de verdade no São Paulo. Porque dizem que até o Calé está voltando, está rescindindo o contrato lá no time onde ele está jogando. Vamos perguntar para o Daniel Lian. Diga, Lian. É, rescindiu o contrato, mas não há ainda nenhuma perspectiva de retorno dele no São Paulo, sendo que caberia para jogar ao lado de Lucas Prato, né? Eu não acho. A torcida quer, mas a diretoria não sei. Dá sim, dá sim. O que não dá para colocar são jogadores ruins. Eles jogarem todas as partidas juntos. Não, mas não precisa ser todas as partidas juntos. Mas dá para os dois jogarem. Brincada, galera. Eu acho que são jogadores vensáteis. Até porque o Prato tem uma característica bem parecida com a do Calé. Ele é aquele centroavante que se movimenta bastante. Então, eu acho que eles iam ficar batendo já a cabeça. Lembra que no Atlético Mineiro, quando o Fred chegou, todo mundo achava que dá para jogar Prato e Fred. E não deu. E não deu. Mas com o passar do tempo, o Prato saiu do Atlético Mineiro porque estava havendo dificuldade para escalar os dois.